Você que tá do outro lado, às vezes é um duvidoso e só diz, ah, mete-nos água na boca. A TV formação de criança abandonadas, ela só mete água na boca. Então veja, se é água ou é café que tá entrando na boca. Veja o trabalho do jovem, Yannick do Aframan. O que é que podemos esperar do Yannick, a espetáculo do Anônimo? O Yannick do sempre, né? Nós, quando vamos fazer o nosso trabalho, demos sempre o nosso máximo. Esperamos sempre que as pessoas colaboram. Quando as pessoas mais colaboram, a Malta tenta sempre reinventar até, né? E fazer com que corra melhor ainda. Vamos dar sempre o nosso calor. Esse é o nosso trabalho. Não há melhor coisa do que isso, cantar. Se disse pra cantar todos os dias, então, pra mim, não tem marca. É isso. Podem dizer que a música não é profissão. Eu adoro cantar e faço desta arte, meu ganha-pão. Se é podre ou não, é meu. Me dizem, tá um chapada, tá onde é o teu? Vou ter vergonha porque vivo na casa de prenda, não. Vou ter vergonha porque tô a andar a pé, não. Não tenho hoje, vou ter amanhã, devagar, passo a passo. A maioria dos que estão em cima, hoje vieram de baixo. Deixa eles virem, deixa eles falarem. Trabalha, pai, não dá confiança. Se um gás ouvi tudo que falam por aí, a vida não avança. Quantos me diziam, esse aqui é mais um, não vai a lado nenhum. Epa, isso nem será achado ou convencido, nem sempre quem anda com batido é batido. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Coisa que vender, mas você não me atingir. Podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Aú, podem falar o que quiser. Coisa que vender, mas você não me atingir. Famoso não falha, é perfeito, não bebe, não sente Ou é brinquedo, não pode reagir mesmo quando é picado certo Você é cultura pública, não pode mais ficar aí Não sabe, não fala, não importa A vida é minha, eu é que sei, não é da tua ponta Pra quem falar direito, se angolado entendo tudo torto Pra lhe dar um conselho, tá pensando que tenho inveja De que? Se você é próprio, não tem por onde cair morto Eu cheiro bem, eu venho bem Vai-me embora onde? Fala se eu sou aqui Eu cheiro bem, eu vivo bem Vai-me embora onde? Fala se eu sou aqui As mulheres que tu tem Segundo e chegando sou eu Aí, vivo no mar, sabe? Mas eu não sou daqui As mulheres que tu tem Fala se não te cheiro Vivo no mar, sabe? Vivo no mar, sabe? Mas não sou daqui Aqui, minha puta, sabe? Que eu vivo mal, sabe? Mas cheiro bem assim Ai, 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 que você está mal O Cora, essa dama não é pra ti, Cora O Cora, essa dama não é pra ti, Cora O Cora, essa dama não é pra ti, Cora Vem com a mão de trabalho, você paga o riff dela, uma dama desse O Cora, essa dama não é pra ti, Cora